E aí, Nilson Planear, conquistando o Brasil Oh, paixão, que vem chegando mais um sucesso apaixonado Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos Volte aos meus braços, sufrido chorando, em nome do amor Terei seu marido, amante ou escravo, que você quiser O que eu não posso, é continuar nesse mundo de dor Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão A noite em meu leito, paixão e despeito, me impede dormir Por isso eu peço, seu breve regresso, tenha compaixão Oh, serei o homem mais triste da terra, sem você aqui Minha pobre vida, já não tem sentido Sou barco perdido, no mar de tristeza, sem um beijo seu Traga-me seu corpo, para meus abraços Bate o meu cansaço, ilumine meus passos, pelo amor de Deus Música Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão A noite em meu leito, paixão e despeito, me impede dormir Por isso eu peço, seu breve regresso, tenha compaixão Oh, serei o homem mais triste da terra, sem você aqui Minha pobre vida, já não tem sentido Sou barco perdido, no mar de tristeza, sem um beijo seu Pega-me seu corpo, para meus abraços Bate o meu cansaço, ilumine meus passos, pelo amor de Deus Bate o meu cansaço, ilumine meus passos, pelo amor de Deus Música Música É o boiadeiro, é o boiadeiro Já tô trajado, hoje tem cavalgada Chapéu na cabeça, em cordão de ouro Bota de bicupino, camisa xadrez É o boiadeiro chegando na balada Na 4x4, paredão ligado E a joiadeira dando rebolada Pedi um drink na barraca do lado Vou oferecer pra essa danada Ele é da cor do seu batom Quer provar? Então toma Chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando caipiruba Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando caipiruba Tira o pé Já tô traiado, hoje tem cavalgada Chapéu na cabeça e cordão de ouro Botar de bico fino, camisa xadrez É o banhadeiro chegando na barralada Na 4x4 o paredão ligado E as banhadeiras dando rebolada Pedi um drink na barraca do lado Vou oferecer pra essa danada Quem é da cor do teu batom Quer provar? Então toma Chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando rebolada e tomando caipiruba Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando rebolada e tomando caipiruba Forte abraço, as comitivas e tudo na via A galera do chapéu Tocou boiadeiro aí 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 Se inscreva no canal 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 Venha mexendo e vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem Na pisadinha Venha mexendo e vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem Na pisadinha É só mexer e vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem Conquistando o Brasil Alô, meu amigo Me chama e vem quebrando a bundinha Fala pra quê? Dois amantes Acesos, acesos, ardente Realizamos Fantasia Que os dois corpos E a gente se assusta com sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo Mas o desejo é maior que o perigo Lá fora Nosso amor continua Continua E essa é pra dançar bem coladinho Aguenta coração apaixonado Que isso é rei mil Zaguear ao vivo Adoro o seu jeito De fazer amor Me pega de surpresa Ah, ah Me chama e logo vou Devora minha boca Numa vontade louca Açanha os seus cabelos Calamos nossa voz Mais uma vez a só Diante do espelho Fala pra quê? Fala pra quê? Dois amantes Acesos, ardente Realizamos Fantasias Que os dois corpos sentem E a gente se assusta com sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo Lá fora Nosso amor continua Continua E a gente se assusta com sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo Lá fora Nosso amor continua Nosso amor continua Cintura de Mola Um pancadão da Bahia Fala que eu não percebo mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Eu disse, fala que eu não presto a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar Se tem muito campare, mulher pra nós dançar Eu fico na bagaceira até amanhecer o dia Não quero saber de nada, pra mim é só alegria Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar E tem muita mulher, cerveja pra tomar Eu fico na bagaceira até amanhecer o dia Não quero saber de nada, pra mim é só alegria Fala que eu não presto a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Eu disse, fala que eu não presto a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Cintura que rola, o bancadão da Bahia Fala que eu não presto a mulherada, tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada, tá assim Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar Se tem muita mulher, cerveja pra tomar Eu fico na bagaceira até amanhecer o dia Não quero saber de nada, pra mim é só alegria Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar Se tem muita mulher, cerveja pra tomar Eu fico na bagaceira até amanhecer o dia Não quero saber de nada, pra mim é só alegria Fala que eu não presto a mulherada, tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada, tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que o nome pra essa mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que o nome pra essa mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Eu disse fala que eu não presto a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Música Música Bota no repete, bota no repete Meu Deus, é tanta coisa Pra dançar piseiro tem que ter o pé ligeiro Safoneiro, poxa o fone e bota pra pingaço É domingão, vamos amanhecer o dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não É domingão, vamos amanhecer o dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não, não aguento não Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não Tá de ressaca, tô nada Ainda tô é bebê Tá de ressaca, tô nada Ainda tô é bebê Forte abraço a minha galera do chapéu As comitiva em todo o Brasil A galera da calvogada Pra bater, pelo show, menino Primeiro sumi Abraço a meu patrocinador Renda Bus Calma Pra dançar piseiro tem que ter o pé ligeiro Safoneiro, poxa o fone e bota pra pingaço É domingão, vamos amanhecer o dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não É domingão, vamos amanhecer o dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não, não aguento não Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não Tá de ressaca, tô nada Ainda tô é bebê Tá de ressaca, tô nada Ainda tô é bebê Boa Forte abraço a minha galera boa de Minas Gerais Soror do Pra dançar, pra curtir Tira o pé, tira o pé Cê é boiadeiro, soror Conquistando o Brasil Oh, meu Deus, é tanta coisa Ei, Nilson, a guiar Conquistando o Brasil Onde está aquele amor que nasceu em nós? O que aconteceu com ele? Morreu de repente Nossos beijos já não tem O mesmo sabor O nosso amor acontece Como um caso qualquer Então de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções O tempo passa e nós dois Negulhados nas mentiras Guiados de solidão É o fim Nesta nossa fantasia Quero ter um novo dia Quero ter um novo dia Sentir no peito um verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotomia Vamos tentar nos acharem Em outros corações Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções O tempo passa e nós dois Negulhados nas mentiras Guiados de solidão É o fim Nesta nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito um verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotomia Vamos tentar nos acharem Em outros corações Quero ter um novo dia Quero ter um novo dia O boiadeiro chegou Daçando, daçando Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto Você não vai me esquecer Oh lá na roça comigo Eu quero você Oh lá na roça Comigo Roçando o bebê Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonado Boiadeiro vai fazer Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonado Boiadeiro vai fazer Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto Você não vai me esquecer Oh lá na roça Comigo Eu quero você Oh lá na roça Comigo Roçando o bebê Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonado Boiadeiro vai fazer Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonado Boiadeiro vai fazer Cintura de bola O bancadão da Bahia Olha que é hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar dos preconceitos do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou beber a noite inteira Eu vou tocar no cabaré Eu disse é hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar dos preconceitos do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou beber a noite inteira Eu vou dormir no cabaré Tem um beijinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Que só ele é o blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo Pô, tô, 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 tá querendo Deixa a cintura cantar Esse vizinho dizendo que eu tenho asa Que acha que tá quebrada Que eu não consigo voar Se tá com medo Por favor segura a mala Que eu já tô jogando a corda Pra poder te arrastar Aí o couro come asa Cresce e o bicho pega Eu mostro pro beijinha Quem manda nessa bodega O couro come asa Cresce e o bicho pega Eu mostro pro trouxinha Quem manda nessa bodega Aí o couro come asa Cresce e o bicho pega Eu mostro pro menino Quem manda nessa bodega O couro come asa Cresce e o bicho pega Eu vou mostrar pra esse beijinho Quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho Cintura de Bola O Ancatão da Bahia Olha que é hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar os preconceitos, mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou beber a noite inteira Vou tocar no cabaré Eu disse hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar os preconceitos, mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou beber a noite inteira Vou cantar no cabaré Tem um beijinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Que só ele é blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo O povo todo tá querendo Cintura cantar Esse vizinho dizendo que eu tenho asa Que acha que tá quebrada Que eu não consigo voar Se tá com medo Por favor segura a mala Que eu já tô jogando a corda Pra poder te arrastar Aí o couro come a asacra Se o bicho pega Eu mostro pro beijinho Quem manda nessa bodega O couro come a asacra Se o bicho pega Eu vou mostrar pra esse beijinho Quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho É tiriri, é tiriri É pacotão, é pacotão É tiriri, é tiriri É pacotão, é pacotão É tiriri É pacotão, é pacotão É tiriri Aí o couro come a asacra Se o bicho pega Eu mostro pro beijinho Quem manda nessa bodega O couro come a asacra Se o bicho pega Eu vou mostrar pra esse beijinho Quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho É tiriri, é tiriri É pacotão, é pacotão É tiriri, é tiriri É Pocotó, É Pocotó Ei, Nilson, aqui é Conquistando o Brasil Tô gostando da morena Tô amando a loirinha Tô gamado na mulata Tô querendo a escurinha Eu sou um homem direito Pode crer que sou perfeito Ainda vou dar um jeito das quatro Ser sominha, a morena e a loirinha A mulata e a escurinha A paixão da vida minha Alô, meu amigo Divaldo da Trevo Veículos Em Chaconvar, Minas Gerais Essa é pra você Minha vida é alegre Porque tenho quatro rainhas Sete dias da semana Que eu gozo a vida minha Sexta e sábado com a morena Quarta e quinta com a loirinha O domingo é com a mulata Segunda e terça é com a escurinha A morena e a loirinha A mulata e a escurinha A paixão da vida minha De janeiro a dezembro De ano novo ao Natal Eu dedico meu amor Para as quatro igual Todas por mim são amadas Nenhuma fica zangada E eu falo com a moçada Ser direito não faz mal A morena e a loirinha A mulata e a escurinha A paixão da vida minha Cintura de bola O bancadão da Bahia Já me falaram que você é enrolada Que bebe e fuma Não gosta de pagar Foi no meu bar Pra você abrir a conta Você bebeu e nunca mais sou por lá Quando é dinheiro Você bebe da branquinha Se é fiado Sua bebida é cervejinha E no meu bar Eu não aceito desaforo Vai me pagar É com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro E se você não tem ouro Então me paga o seu canequinho de couro Se você não tem dinheiro Se você não tem ouro Vai me pagar É com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro Se você não tem ouro Então me paga O seu canequinho de couro Se você não tem dinheiro Se você não tem ouro Vai me pagar É com um canequinho de couro Cintura de Bola, o bancadão da Bahia Já me falaram que você é enrolada Que bebe e fuma, não gosta de pagar Foi no meu bar pra você abrir a conta Você bebeu e nunca mais se sopor lá Quando é dinheiro você bebe da branquinha Se é viado, sua bebida é cervejinha E no meu bar eu não aceito desaforo Vai me pagar é com um canecinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com seu canecinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Vai me pagar é com um canecinho de couro E eu falei se tem dinheiro e perguntei se não tem ouro Então me pague com seu canecinho de couro E se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Vai me pagar é com um canequinho de couro Lá no barco do Dé Se não tiver dinheiro e nem ouro Paga com um canequinho de couro E se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com seu canequinho de couro Se você não tem dinheiro e nem ouro Vai me pagar é com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro e nem ouro Então me pague com seu canequinho de couro Se você não tem dinheiro e nem ouro Vai me pagar é com um canequinho de couro Desculpa a ignorância no meu tom de voz Salve o boiadeiro Ei, desculpa a ignorância no meu tom de voz Desse jeito do mato trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, muda tua opinião Taranto em pouco tempo você vai saber É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Deixa eu te amar, bebê, torne comigo Vaqueiro dançando Vaqueiro botando a galera pra dançar É boiadeiro Oh meu Deus Ei, desculpa a ignorância no meu tom de voz Desse jeito do mato trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, muda tua opinião Taranto em pouco tempo você vai saber É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Deixa eu te amar, bebê, dorme comigo Rê- 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 Ê Rê- Ê É boiadeiro Bá curtir pra beber E vem chegando mais uma das antigas Só pra relembrar Meu grande amor, somos dois barcos tristes Que navegamos sempre em ondas fortes Porque seguimos rumos diferentes Um vai pro sul e outro vai pro norte Pra onde vamos não existe porto Pro mar da vida somos clandestinos Dois condenados a morrer de amor Na tempestade do fatal destino Estou perdido e você também Estamos dois a chorar de saudade Não adianta navegar pra longe Se está tão perto a felicidade Estamos presos pelo compromisso Que a própria honra obriga a cumprir Mas que os nossos corações desejam Os nossos lábios não pode perder Nas minhas noites de cruel revolta Sinto por dentro um coração que chora Mas o relógio do tempo marcou O nosso encontro tão fora de hora Me vi perdido pelo mar da vida E enfrentando a onda cruel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Cintura de bola O bancadão da Bahia Tá chegando ele Meu amigo Gildo da Praia Grande A menina duvidou Diz que o velho não aguenta Velhinho turbinado E chamou ela na dispensa Ela duvidou Vai aguentar a prensa O velho é muito forte E com ele ninguém aguenta A menina provocando Chamou ele pra dançar Balançando a bundinha Pro velho e se animar Velho e se animou Cacete levantou Num balançado do velho As meninas se lascou As meninas diz que o velho não aguenta Coitada dela Diz que o velho não aguenta As meninas diz que o velho não aguenta Menina duvidou E o cacete levantou As meninas diz que o velho não aguienta Coitada dela, diz que o véio não aguenta As meninas diz que o véio não aguenta A menina duvidou, o porreio te levantou Tá chegando os velhinhos Pli Mota, Baguludé, Calo Viu A menina duvidou, diz que o véio não aguenta Velhinho turbinado, chamou ela na dispensa Ela duvidou, vai aguentar a prensa O véio é muito forte, com ele ninguém aguenta A menina provocando, chamou ele pra dançar Balançando a bundinha pro véio se animar Véio se animou, cacete levantou No balançar do marquinho, as meninas se lascou As meninas diz que o véio não aguenta Coitada dela, diz que o véio não aguenta As meninas diz que o véio não aguenta E a menina duvidou, cacete levantou As meninas diz que o véio não aguenta Coitada dela, diz que o véio não aguenta As meninas diz que o véio não aguenta A menina duvidou, cacete levantou Cintura de bola O Pancadão da Bahia As meninas dizem que o véio não aguenta Coitada dela diz que o véio não aguenta As meninas dizem que o véio não aguenta Menina duvidou, cacete levantou Eu disse, as meninas dizem que o véio não aguenta Coitada dela diz que o véio não aguenta As meninas dizem que o véio não aguenta Menina duvidou e o cacete levantou Só o outro, só o outro A luz é malhada, estourou de novo Eu vou sair, me divertir Brincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô Olhando meus stories, você vai ver Como é que eu posso ser sincero pra falar de amor Se no meu pensamento você não está Como é que você vem dizer que tudo acabou Se nada termina antes de começar Por isso eu vou sair, eu vou curtir Brincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô Olhando meus stories, você vai ver Por isso eu vou sair, eu vou curtir Brincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô Olhando meus stories, você vai ver Como é que eu posso ser sincero pra falar de amor Se no meu pensamento você não está Como é que você vem dizer que tudo acabou Se nada termina antes de começar Por isso eu vou sair, eu vou curtir Brincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô Olhando meus stories, você vai ver Por isso eu vou sair, eu vou curtir Brincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô Olhando meus stories, você vai ver Tô na barra, bebê Curtindo, dançando, bebendo Ei, Nilson, magia, conquistando o Brasil Mais uma pra relembrar os grandes do céu Oh, paixão Amanheceu E outra noite eu fui dormir pensando em ti Não vi a hora que o sol chegasse aqui Pra levantar e ir de encontro a você O sol chegou Trouxe com ele no seu brilho, seu olhar É mais um dia que ele vem pra nos saudar Pois até ele sabe que amo você Em você É que encontro mais razões para viver É onde sinto o doce gosto do prazer É no seu colo o lugar que sou feliz E assim Logo anoitece novamente e vou deitar E como sempre outro dia esperar Que amanheça pra poder voltar aqui Gravado ao vivo pelo estúdio Josi Max A rocha, meu filho É bom sentir Que sou também muito importante em sua vida Que sou seu ar e talvez tudo o que precisa Como também preciso muito de você Quando estiver longe de mim Então quiser me encontrar Feche seus olhos Pense em mim Que vou estar No pôr do sol Ou em cada amanhecer Em você É que encontro mais razões para viver É onde sinto o doce gosto do prazer É no seu colo o lugar que sou feliz E assim Logo anoitece novamente e vou deitar E como sempre outro dia esperar Que amanheça pra poder voltar aqui E assim Logo anoitece novamente e vou deitar E como sempre outro dia esperar Que amanheça pra poder voltar aqui Que amanheça pra poder voltar aqui E assim